Livre para todos os públicos. Igreja Evangélica, Emuná. Apresenta Culto Adoração a Deus. 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 É isso aqui, amor, é isso aqui É isso aqui, amor, é isso aqui Minha alma assim, amor, é isso aqui Mas que eu tenho essa minha vida É isso aqui, amor É isso aqui, amor, é isso aqui Amém. 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 Aleluia. Assim nós agradecemos a oportunidade que as comandas... Igreja Evangélica. Emunar. Apresentou. Culto. Adoração. Adeus. Grupo de Louvor. Ministério Mover e Adoração. Ministério de Mulheres. Rua Malva Silvestre. 69. Fundo da Escola. Paulo Lauro. Venha nos visitar e conhecer as nossas obras sociais. Sábado, 17h. Organização não governamental ONG Atinelli. Direção Geral. Espírito Santo de Deus. Jota Aliança. Vídeo Emunar. 2024. Vídeo Emunar. 2024. crazy. ba limb направ Zu. Vídeo Emunar.